MÚSICA Tome a história, coração não aguenta Curitiba era foda nos anos 90 Tome a história, coração não aguenta Curitiba era foda nos anos 90 Todo era um antepunk rock no lugar Pouco e queimadeira tinha hora e lugar Plena era curta, importava diversão Boa do lindo, será friga com limão Tome a história, coração não aguenta Curitiba era foda nos anos 90 Tome a história, coração não aguenta Curitiba era foda nos anos 90 Quem disserche o camiseta da marra A noite sente o quente, o quente e o quente e o quente Sabo o dia todo, a vida está sem primeira 30.1, só rolava solceira Tome a história, coração não aguenta Curitiba era foda nos anos 90 Tome a história, coração não aguenta Curitiba era foda nos anos 90 Iron detonando no couture, Teneira, ensino em sul, Ramon Tome a história, filha da pedreira Morando, erros, punk rock, metal Capital, hardcore, CWB, underground Tome a história, coração não aguenta Curitiba era foda nos anos 90 Tome a história, coração não aguenta Curitiba era foda nos anos 90 Tome a história, coração não aguenta Curitiba era foda nos anos 90 Tome a história, coração não aguenta Curitiba era foda nos anos 90 Nós somos a banda Old Folk Estamos aqui no programa Penda Bom, vocês acabaram de ouvir a música Curitiba anos 90 Que é na verdade uma história de quem viveu Os bons tempos dos anos 90 Que tinha uma camiseta da marra Que ia no sindicate Que o Vista são primeira Que ia em shows de punk rock Lá no Aruanta E foi no show do Ramones na pedreira Teve o show do Iron Maiden no Couto Pereira Então foi uma experiência de vida nos anos 90 Que quem viveu sabe que foi especial E a gente não podia deixar passar isso em branco Porque tirando o nosso sobrinho Que é o mais novo Toda banda aqui viveu essa época E a gente queria coroar essa época Com essa música Então por isso que a gente escreveu Curitiba anos 90 E era foda nessa época A banda Olds Falk Ela nada mais é que um encontro de amigos e cunhados e filho E a gente sempre se encontrava pra escutar um bom punk rock, hardcore Nessa história surgiu a nossa banda A gente começou a ensaiar E hoje nós temos músicas autorais Dez músicas que nós temos prontas E tem mais outras na cartucheira pra sair E resgatando o bom e velho punk rock A gente percebeu que essa galera Tinha uma galera que tava órfã Que gostava do mesmo som que a gente A gente resolveu trazer à tona Esse punk rock Energia Muita energia positiva E falar de temas atuais E algumas críticas E falar do cotidiano das pessoas De uma maneira divertida Irreverente E também fazendo uma crítica À questão E à preocupação que todo mundo tem que ter Com a relação ambiental E pra quem quiser seguir a gente Fala aí Yuri Então rapaziada Se vocês quiserem escutar nosso som Dá uma seguida lá no Instagram Que vai estar aparecendo aqui embaixo E também no Spotify Que a gente vai estar adicionando músicas novas Galera A gente queria agradecer O pessoal da tenda Que abriu esse espaço pra gente Valeu Toda a força Valeu E o punk rock tá de volta galera Desfoquei